Um acidente esta tarde em Capiranga, interior do Amazonas, matou uma pessoa. José Bentes da Costa, de 64 anos, dirigia um trator que era guinchado por uma caçamba. O trator tombou e a vítima foi esmagada. A caçamba era dirigida pelo secretário de obras do município. Poucos alunos conseguem concluir o ensino médio antes dos 19 anos de idade no Amazonas. Foi o que constatou uma pesquisa do Ministério da Educação. A gravidez aos 16 anos dificultou os estudos da Gabriele, mas não foi suficiente para ela desistir. Logo quando ele nasceu, eu passei um mês fora de resguardo. E quando completou o mês, eu voltei para a escola e deixei ele sob a responsabilidade da minha tia e da minha avó. E quando não tem com quem ficar, o Nicolas vai junto para a escola. Para esta outra aluna, a distância é a maior dificuldade. Ela mora no bairro Jorge Teixeira e vem de ônibus estudar no centro. Geralmente eu gasto duas horas para vir para a escola e duas horas para voltar. Dependendo do trânsito. É difícil? É muito difícil. Mas para quem tem força de vontade para estudar, nada é impossível. Entre as histórias que mais se repetem e fazem que os alunos desistam de estudar, estão a gravidez, as drogas e principalmente a responsabilidade mais cedo e a necessidade de trabalhar. O Jean precisou trabalhar e por isso se atrasou nos estudos. Tinha um cansaço, alimentação e às vezes eu ficava muito cansado e tinha que ir diretamente para casa. Daí eu faltava muito aula por isso. Um levantamento divulgado pelo Movimento Todos pela Educação apontou que apenas 54,3% dos jovens brasileiros conseguem concluir o ensino médio até 19 anos. No Amazonas, só 39,6% deles termina o terceiro ano nesta idade. Se você pegar o tempo de aula que o aluno tinha hora-aula em 2000, era 3,3.0. Hoje nós temos 4,3. É pouco ainda? É. Mas nós temos perspectivas de melhoras. Esta escola estadual na zona centro-oeste de Manaus tem cerca de 1.700 alunos e este ano apenas seis desistiram. O processo aqui é assim, a escola, o aluno e a família. Sem esses três, não tem como. E a gente aperta muito nesse sentido, né? Aí, ah, o pai trabalha, eu tenho que fazer a gente, sabe. Mas é que a prioridade é o aluno, é o filho, ele tem que acompanhar. Estes alunos concluíram o ensino médio e comemoram o último dia de aula. E agora vão fazer vestibular. O salário mínimo deve subir para 790 reais. O aumento deve ser aprovado nos próximos dias na Câmara Federal. Só que o valor, para muita gente, ainda é baixo, porque a inflação está alta. Camarão a 30 reais o quilo é um luxo na ceia de Natal da dona Socorro. Para quem ganha um salário mínimo como ela, fazer certas compras exige pesquisa. E isso não vai mudar com o reajuste. É negativo. Por quê? Porque as coisas vão ficar mais caras, né? O poder de compra praticamente não aumenta. Não aumenta. Fica no mesmo. O novo salário mínimo deve subir de 724 reais para 790. Quem vende diz que mesmo pequeno, o aumento ajuda. Se tem mais dinheiro para gastar, o pessoal gasta um pouco mais. Isso. E aí o seu movimento? Melhora. O reajuste vai injetar 1 bilhão e 200 mil reais na economia do país. A dona Amazônia, que vende abacaxi no mercado municipal, hora ou outra vai perceber isso. O povo acha que ganhou mais, gasta um pouquinho a mais. Agora ganha menos, só que depois do aumento sempre tem aumento de tudo. Aí depois cai um pouco. Mas este economista diz que o poder de compra à vista não vai aumentar por causa da inflação. Infelizmente, os comerciantes, os varejistas, eles aumentam o preço das mercadorias acima da inflação, onde deixa o poder de compra do trabalhador menor. Ou seja, nós temos um aumento real, mas temos redução no poder aquisitivo. O crédito deve continuar sendo um atrativo. Este ano, uma pesquisa da Serasa mostrou que muita gente só consegue comprar se for parcelado. Os brasileiros que ganham até um salário mínimo foram os que mais aumentaram a procura por financiamentos na hora da compra. De 2011 para cá, essa faixa de renda foi a que mais aumentou a participação no crédito. Quem recebe um salário mínimo, geralmente compra mais parcelado, crediário ou pela própria financeira. A Daiane quer um fogão e vai pagar a prestação para não estourar o orçamento. De pouquinho, de pouquinho em pouquinho, vai pagando. Do V já pagou tudo. É. O reajuste do novo mínimo vai incentivar ainda mais o crédito. Só que comprar parcelado é como fazer uma promessa, pagar um pouquinho todo mês, não estourar o orçamento e rezar para não faltar dinheiro lá na frente. É, e começou hoje a venda dos ingressos nos postos fixos para o torneio triangular, que vai reunir Flamengo, Vasco e São Paulo na Arena da Amazônia. Vamos voltar a conversar ao vivo com o Amaral Augusto, que todos os torcedores desses grandes times querem saber, né? Além do bom futebol, qual é o preço desse ingresso, Amaral? Você sabe? Sei sim, Marcela. E como disse a Marquinhos Pereira agora há pouco, a torcer para não faltar dinheiro. Os ingressos variam de R$ 110 até R$ 300. R$ 110, aquela área da arquibancada superior, R$ 140 na inferior, R$ 200 a cadeira VIP. Quem quiser ir lá para um camarote especial da Arena da Amazônia, desembolsa R$ 300. Tem uma opção ainda. Se quiser seguir o time, aí vale a pena, viu? Vai economizar R$ 40 e a facilidade no pagamento chama a atenção. Dá para parcelar em até três vezes, sem esquecer do conselho da Marquinhos e agora há pouco na reportagem. Os ingressos já estão à venda nos pontos físicos na Arena Amadeu Teixeira, do lado da Lóris Cordovil para os torcedores do São Paulo, do outro lado da Constantino Nery para os torcedores do Flamengo e no Sambódromo para os torcedores de Vasco da Gama. Existe muita expectativa em torno desse jogo. Os flamenguistas já saíram na frente desde que os ingressos começaram a ser vendidos pela internet, com 48% já dos ingressos vendidos, 32% para o São Paulo e apenas 20% para o Vasco da Gama. Os jogos serão nos dias 21, 23 e 25 de janeiro e é bom a gente lembrar para quem ainda está comprando os ingressos, que só é permitido cinco para cada torcedor. Marcela. Obrigada, esse foi o Amaral Augusto, ao vivo da Zona Leste da Capital. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h15 da tarde. Eu espero você. Até lá.